Eu acredito que muita gente enxerga o cinema como uma boa ferramenta de informação e reflexão e eu sou uma delas Mas é importante frisar, por mais óbvio que pareça, que qualquer obra cinematográfica, mesmo as que se baseiam em histórias reais Deve ser olhada com muito ceticismo e eu digo mais, o mesmo deve ser feito com a imprensa O fato de o jornalismo representar a busca pela verdade não quer dizer que o jornalista consiga Não, ele não consegue, mesmo diante do mais árduo esforço, repassar a verdade absoluta dos fatos Mais difícil ainda fica repassar a verdade quando não há a intenção de se fazer isso Quando a intenção é ser propositalmente parcial, transmitindo apenas informações que convêm para o jornalista ou para o veículo no qual ele trabalha Ou então disseminando intencionalmente informações falsas ou deturpadas com o propósito de enganar o público Levando a crer na verdade do jornalista ou do veículo e não na verdade dos fatos Ou pior ainda, tentando esconder a verdade justamente porque a verdade pode desagradar A cada dia, muitos jornalistas têm cuspido e pisado na ética da profissão Colocando interesses, dinheiro e poder acima do compromisso com a verdade E o filme O Informante aborda tanto a arte como forma de levar uma informação importante ao público Como também a briga constante entre o compromisso com a verdade de um jornalista sério E o interesse das grandes corporações jornalísticas, né? Não é um documentário e por isso, claro, carrega muitos elementos ficcionais Mas relata muito mais do que a mera informação Relata os bastidores da informação O que raramente a imprensa consegue fazer E muitas vezes os bastidores revelam elementos essenciais Que a reportagem pronta, editada e superficial não revela Bom, então vamos para a sinopse A produção narra o drama real do químico Jeffrey Wigand Interpretado por Russell Crowe Que ocupava o cargo de vice-presidente na Brown & Williamson Grande indústria de tabaco dos Estados Unidos, né? Ele trabalhou lá de 1989 a 1993 Quando foi demitido Aí um tempo depois da demissão O Jeffrey é procurado pelo produtor Lowell Bergman Que é interpretado pelo Al Patino Do renomado programa 60 Minutos Da rede de TV CBS Para tirar algumas dúvidas sobre documentos De outra empresa de tabaco Não da que Jeffrey trabalhava E claro, ele queria que o Jeffrey concedesse uma entrevista Sobre essas informações, né? Tais documentos contêm informações muito sérias e importantes Que podem comprometer as sete grandes indústrias de tabaco, né? Apelidadas de sete anões Incluindo a empresa em que Jeffrey trabalhava E aí o Jeffrey diz que não pode conceder muitas informações Muito menos a entrevista Porque assinou um acordo de confidencialidade Aí, alguns dias depois Ele é chamado pela Brown & Williamson E sob ameaças a ele A família se sente coagido A assinar mais um adendo no acordo de confidencialidade Mas ele se recusa, né? E aí o Jeffrey fica possesso E vai reclamar com o Lowell Por acreditar que ele falou pra alguém Sobre o encontro que eles dois tiveram, né? Aí os dois acabam brigando e tal Mas acabam se entendendo, né? Porque o Jeffrey acaba acreditando Que o Lowell não contou pra ninguém sobre o encontro deles E aí o Jeffrey explica que não pode quebrar o sigilo Não só por causa das ameaças Mas também porque ele e a família precisam muito da indenização E do plano de saúde oferecidos pela empresa, né? E o Jeffrey tem uma filha doente, inclusive Só que o Lowell percebe que o Jeffrey tem a consciência muito pesada Por alguma coisa muito errada Que ele testemunhou dentro da empresa de tabaco que ele trabalhou, né? E usa essa culpa pra persuadir o Jeffrey A quebrar o acordo de confidencialidade E ir em frente com a entrevista Então toda a equipe, incluindo o entrevistador de renome Mike Wallace Tem a mesma opinião Algo tão sério na indústria de tabaco Que compromete a saúde dos consumidores Não deve ficar em sigilo Deve ir a público Mas todos estão de acordo também Que é muito difícil alguém conseguir passar por cima dos sete anões E sair ileso E o Jeffrey sente isso na pele Pois ele e a família continuam sendo ameaçados E aparentemente até a corporação da polícia Tem acordo com os gigantes da indústria tabagista E aí uma mistura de consciência extremamente pesada E uma revolta tremenda com o poder dessas empresas De destruir a vida das pessoas tranquilamente, né? Impunemente O Jeffrey acaba se convencendo a conceder a entrevista Sob proteção da justiça Afinal a justiça entende que é menos grave Jeffrey quebrar o acordo de confidencialidade Do que uma empresa de tabaco acabar com a saúde E até matar milhões de pessoas com substâncias tóxicas E aí mesmo consciente das consequências Mesmo diante de uma grande pressão da esposa Que está morrendo de medo das ameaças O Jeffrey acaba então concedendo a entrevista E revela que os donos das empresas de tabaco Pelo menos da Browen Williamson Onde ele trabalhava Sabem exatamente o que as substâncias causam A saúde das pessoas Sabem que a nicotina é altamente viciante Algo extremamente grave Já que os gigantes da indústria de tabaco Haviam anteriormente ido a público Jurar que acreditavam que as substâncias Não faziam mal para a saúde E que a nicotina não viciava Mas algo ainda mais grave Que Jeffrey revela na entrevista É que os donos da Browen Williamson Não só sabiam do mal que as substâncias causavam Como ainda exigiam aos químicos da empresa O aumento nas doses de substâncias Que intensificavam o vício E que causavam graves danos à saúde Ou seja, os donos ignoravam conscientemente Os danos à saúde dos consumidores Para não perder o lucro das vendas E depois de Jeffrey não apoiar o uso dessas substâncias Ele finalmente foi mandado embora Sob uma alegação esdrúxula Como era de se esperar Depois da entrevista O inferno na vida de Jeffrey Começa a acontecer Não só pelo medo de represália Da empresa, né Pela desintegração da sua família E por ter se envolvido judicialmente No rolo todo Como também porque a CBS De última hora Simplesmente decide Por ordens superiores Não exibir a entrevista Por segurança e ética Já que um acordo de confidencialidade Não pode ser quebrado Ou seja, depois de todo o sacrifício de Jeffrey E das consequências por ter decidido revelar Os podres da indústria tabagista A CBS simplesmente deixa a entrevista pra lá Como se nada nunca tivesse acontecido Não por respeito à ética Mas sim pra evitar que a CBS Corporation Enfrente processos jurídicos Que possam prejudicá-la seriamente E de repente Lowell e o Aygan Se veem completamente sozinhos nessa briga Sem poderem fazer muita coisa Bom, meus amigos Existem muitas questões a serem levantadas E a mais importante ao meu ver é O que é mais ético? Manter um sigilo assinado Sob promessa judicialmente Ou tentar impedir que milhões de pessoas Sejam enganadas E morram por causa desse sigilo Bom, o papel do jornalismo É levar a verdade ao público Não é se curvar aos donos do mundo Infelizmente o que mais temos visto hoje É justamente o contrário Um jornalismo que passa longe da verdade E se curva ideologias A poder, a política, a grandes corporações Tem uma parte do filme Que representa exatamente O que vem acontecendo no jornalismo atual O Lowell, pé da vida Com essa tentativa de censura Da própria CBS Briga com os seus superiores Pelo direito de colocar a matéria no ar A entrevista do Jeffrey no ar E aí ele questiona Uma coisa muito interessante Que me fez refletir pra caramba Ele fala assim Nós não vamos levar a entrevista ao ar Porque o Jeffrey não está falando a verdade? Não! Ela não vai ao ar Porque ele está falando a verdade Ou seja, muitas vezes A verdade Que é o papel do jornalismo É deixada de lado É escanteada Por causa de interesses Por ideologias Enfim Triste, mas real E pior, mais comum Do que a gente pensa Então meus amigos Pra quem tem sede de poder Nada importa Não importa a vida das outras pessoas Não importa a ética E certamente não importa a verdade E pro jornalismo hoje Pouco importa tudo isso que eu falei também O filme inclusive mostra que Empresas jornalísticas concorrentes Passaram a fazer matérias Pra incriminar o Eigand Obviamente matérias parciais Cheias de meias verdades Amando de quem, né? Será? Não sei o que é real Ou fictício nesse filme Eu até fui atrás de algumas informações E aparentemente o filme É bem fiel aos fatos Mas o que ele mostra com maestria É que primeiro Não se deve confiar na imprensa Porque o papinho de que Ela luta pela verdade É pura balela O que importa É o interesse das grandes corporações jornalísticas E claro Seus patrocinadores E outra coisa que eu queria pontuar Quando o poder sobe pra cabeça De alguém sem escrúpulos A vida das pessoas pouco importa Eu falei até de psicopatia No vídeo anterior E uma das características do psicopata É não estar nem aí pra vida alheia Conquistar posições de poder Então se realmente for verdade O que foi apresentado no vídeo Sobre as grandes indústrias de tabaco Não é de se duvidar Que houvesse psicopatas Entre os grandes executivos Dessas empresas Afinal de contas Aumentar as substâncias nocivas Colocando conscientemente em risco A vida de tanta gente Pra aumentar o vício E consequentemente o lucro É algo digno De um psicopata mestre A vida pouco importa O que importa é lucrar Então por fim O filme é muito bem Mostrar o quanto a imprensa é sacana E o quanto os meros mortais Como o Jeffrey Se afundam Em um dilema desastroso Quando se deparam Com os donos do poder Entre dizer a verdade E acabar com a sua vida Ou manter-se em silêncio E morrer com a consciência pesada Então uma produção Que vale a pena Pra refletirmos Sobre o quanto a sociedade Coloca erroneamente Sua credibilidade na imprensa Como se ela fosse representante absoluta Da verdade E não é Eu volto a repetir aqui Pelo amor de tudo Que é mais sagrado Questione o que você vê Nas telas de TV Nas páginas de jornal Na internet E o quanto também Precisamos parar de acreditar Cegamente Em tudo que nos dizem Afinal a verdade É uma só Eu acredito em verdades absolutas Acredito mesmo O problema é achar Essa verdade absoluta Em meio a tantas meias verdades E mentiras Porque essas sim Essas são infinitas Verdade é uma só Mas meia verdade E mentiras São infinitas E antes que a gente acredite Em algo como Retratação absoluta da verdade É importante que a gente se lembre Que ela não vai ser retratada Com vídeo Uma matéria escrita Ou meia dúzia de informações E certamente Não vai ser retratada Em um filme Eu não quero com este vídeo Parecer que eu acredito Piamente na história Pintada Nesse filme Porque além de ser Uma produção artística Certamente recheada De elementos ficcionais Ela ainda retrata Com detalhes Somente a versão do Jeffrey Há muita coisa não dita É claro Mas pela maneira inteligente De mostrar a face crua Do jornalismo Que pra mim Foi o ponto alto Desse filme Eu considero Uma excelente produção Pra refletir E a minha nota é 9 Então é isso pessoal Deixa o seu comentário aqui Caso já tenha assistido ao filme Me diz o que achou Certo Se quiser mais produções Como essa Inscreva-se no canal Pra acompanhar o conteúdo E curta o vídeo É muito importante Que você curta Pra me dar um feedback Até me dê um feedback Também nos comentários Certo? Então por hoje é isso Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima Um beijão e até a próxima